É obra pra todo lado, em todo canto é trabalho. A Prefeitura de Macaúbas, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, está realizando a manutenção de ruas em nosso município. Mais conforto, mais segurança e muito mais trafegabilidade para a nossa gente. É obra pra todo lado, em todo canto é trabalho. A Prefeitura colada com fogo, em todo canto é trabalho. Ou na pegada do trabalho, é Macaúbas bem melhor. Prefeitura de Macaúbas, uma nova história, um novo tempo.